E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra... Pra fazer o seguinte Pra fazer o... Um farol, né? Então, você tá ligado com o mundo de TNT e tá no vídeo assim, né? Porque eu mudei, né? Porque eu... Eu vou contar a bosta que eu fiz Foi tipo assim, eu tava com... Eu tava com o vídeo pronto, né? Que eu ia postar hoje, né? Eu vou postar dois Só que esse vídeo vai tá saindo amanhã Não, é hoje! Nossa, que burro que eu tô saindo É, eu já escuro Você já viu um anúncio de idiotice, né? Aí acontece que eu gravei o vídeo do farol antes desse, né? E o farol tinha ficado uma merda Também tinha ficado mó feio, feio, caramba E aí o que eu fiz? Eu fui lá e eu fui e excluí o vídeo Puta que vale Só que aí eu fui e eu fui E eu... Mano, eu até... Deixa eu baixar um rolo aqui Eu até gostei de ter excluído Por causa que, mano, o farol ficou horroroso, cara Você pode ver que até o outro aqui O vídeo que vai sair hoje de manhã Amanhã de manhã, ó Tá aqui, né, ó O... Eu não vou falar, né? É, se bem que vai sair amanhã Vocês não vão ver Então, vamos fazer um farol melhor dessa vez Então, jurar pro celular não deu erro Dá o erro de coisa, né? A, dá o erro lá do... 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 Ah, o erro de dar o... Pou carasenamento, né? Isso que é muito ruim Bom Então, vamos começar aqui Eu vou começar a fazer aqui o farol Dessa vez eu vou fazer melhor Vou fazer melhor Dessa vez sim Vou... Aqui Então, vamos fazer aqui Eu vou alargar aqui Então, olha Minha mente Entrada aqui no farol E, bom Então, vamos começar aqui Cadê? Isso aqui Não, não, não Não se pera aí Pera aí Pode ser aqui do lado A entrada Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Acho que tá certo Não, não, não tá certo não Agora tá, mano Ah, sei lá É, por mim está certo Então, vamos lá Então, agora Eu vou erguer as paredes Não vou adiantar uns vídeos Eu tenho que enviar pro meu telefone Porque se eu continuar gravando Mano, o maior medo que eu tô nesse momento É do celular parar de gravar do nada E eu não tenho que gravar com meu computador Ou se não, eu continuo depois É, posso fazer isso Se bem que demora quatro anos pra me ver com meu celular Mas, beleza Eu vou editar hoje os vídeos Pra ficar mais rápido Pra amanhã é só ir postar Já vou renderizar os vídeos Aí vai ficar show Vou ficar Tranques 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 Tranquilo, só na nave É só postar vídeo Não vai precisar editar Gravar Gravar já tô fazendo, né Mano, a parte mais chata não é gravar É editar Isso que é o problema Isso que é o problema Isso que é o problema Mas bom Então eu vou começar aqui Vou fazer Eu vou Eu vou fazer tipo com um ouro Ah, pode ser com isso aqui mesmo Então eu vou Não vai ser uma pirâmide, tá? Talvez tenha uma pirâmide aqui Talvez tenha uma pirâmide Eu vou fazer nos próximos episódios Uma pirâmide Uma pirâmide Nossa, que bom Então vamos Vamos subir isso aqui Cadê? Cadê? Então Então eu vou erguer essas paredes aqui Então Vamos lá Com a famosa E consagrada E batizada Velocidade rápida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto